Atenção pessoal, esse vídeo aqui como vocês já leram na descrição do título vai ter rage Então se você é homem, mulher, menino, menina, garoto, garota e não tiver interessado em assistir o vídeo Saiba que ele é apenas um rage, então assista por sua conta e risco, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui um vídeo bem diferente, é um rage, na verdade, ao jogo chamado Ascent Infinite Helm Ou Helm, né? Que é um novo game chamado Air, ou Earl, né? Como as pessoas vêm aí mencionando, certo? Bom galera, o negócio é o seguinte, como vocês já devem ter pesquisado na internet, etc É um game que... O MMORPG mais um game coreano aí, genérico, aonde infelizmente vai acontecer alguns probleminhas, tá? Probleminhas desses aí, ditos, referente a algumas questões aí que não foram faladas Ou que o pessoal se finge de cego, etc, etc, e etc, tá? Voltado disso justamente porque existe sim um grande problema, tá? Com relação a isso, por quê? Porque as pessoas ficam fingindo, ah, eu não sei, eu não tô vendo, eu não quero assistir, eu não quero não sei o que, etc, etc, e etc Mas, o que que acontece? Muito pelo contrário, é infelizmente, tá? Acabou gerando esse grande problema Que esse jogo, ele tá sendo desenvolvido, né? Ele foi já desenvolvido, ele tá em fase beta É, pela Bluehole E como vocês sabem, a Bluehole já fez dois jogos E, infelizmente, é uma crítica a um, a Engine Unreal 3, tá? Essa Engine, ela toda cagada Infelizmente, ela tem vários problemas Até hoje não teve um jogo que alguma desenvolvedora conseguiu fazer Que seja MMO, ou seja Massive Multiplayer Online RPG Game, certo? Né? Ou Role Playing Game Isso significa o quê? Que esse jogo tem 95% de dar chances de erros Eu tava treinando antes de fazer o vídeo E tava com 90% de chance de que tudo vai dar errado, tá? Porque eu penso da seguinte maneira, né? É o Toro Desconhecido Se você faz, é... Uma coisa, e essa coisa dá errada E você faz exatamente do mesmo jeito Né? Aquela coisa pela segunda vez Né? Do mesmo, da mesma maneira Esperando um resultado diferente É burrice Agora, se você faz a mesma coisa Utilizando o mesmo método E utilizando, é... As mesmas condições, cara Os mesmos algoritmos Aí é loucura, né? E esperando um resultado diferente Aí é loucura e burrice, entendeu? Então, o que que acontece? Infelizmente, a Bluehole É... né? É desenvolvedor Eles acabaram fazendo Né? Esse novo game aí Mesmo se ferrando com o Tera Online Mesmo dando problema No Battlegrounds Ou no PugB Player É... Unowns É... É... Battlegrounds Né? Ou seja É... Jogo público de... De arena De batalha e arena É... Jogadores desconhecidos Cara... Tipo... É sério Vocês ainda vão insistir De novo Em um game Onde já foi comprovado Por A mais B Que a... Engine Unreal 3 Ela tem... Problemas Ela não funciona Não tem suporte Entendeu? Agora foi lançado Agora não, né? Em 2015 Se não me for memória Em 2005 Foi lançado A... 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 Engine Unreal 4 Que tá bem melhor Tem suporte Sabe? Então assim É um problema De mal otimização Da Unreal 3 Sim Porque só hoje Pelo que eu fiquei sabendo Só um jogo Que conseguiu funcionar bem Que é o Cry Acho que o Cry 3 Se não me engano Cara Que é o único jogo Que conseguiu funcionar Nessa engine O resto Né? Nesse motor gráfico O resto Não funciona E... Tá aí o Tera Online Pra provar isso Tá aí Eu acho que é o... O Blade & Soul Tá aí O próprio Battlegrounds Né? Pra MMO RPG Não dá certo Né? E de contrapartida Eles fizeram união Com quem Nada mais Nada menos Do que a Kakao Games Que ela tem um péssimo Que ela é a publicadora Cara A Kakao Games Imagine que ela é tipo A Level Up A Lug A Level Up Games Aqui do Brasil Porque... O pessoal fala Ah, mas você nem jogou o jogo Você não tem experiência Nem nada Pra falar isso Do jogo Cara Tem um canal Que eu vou deixar passando O vídeo aí de fundo Eu vou estar mostrando Pra vocês Esse cara Ele jogou o game Né? E infelizmente Ele falou Nos comentários Ele falou Ó galera O negócio é o seguinte Não funciona Então Eu vou deixar os vídeos dele aqui É o Steparu.com Gaming News And Previews Cara O canal do cara É muito foda Só que Infelizmente Deu problema Não tem como vocês Simplesmente chegarem E falarem assim Ah, isso não vai dar problema Etc, etc, etc Porque vai dar problema Então a Kakao Games Tem uma péssima Administração Tá? Isso não é de hoje No Black Desert Online Foi muito ridículo O que eles fizeram Com o jogo Entendeu? Eles colocaram O Pay to Win Lá no jogo Que a galera Depois ficou reclamando E sim Eu joguei O Black Desert Online E caras Os caras Tipo Fuderam com o servidor Sabe? Tipo Vocês podem falar assim Ah, eles não Eles não ferraram Com o servidor Você tá viajando Etc Você tem que esperar O jogo sair Não precisa dar raid Antes Mas gente O que eles fizeram Com o Black Desert Online Na Kakao Games Eles fizeram Uma pré-seleção Dos brasileiros Pra, por exemplo Chegar e falar assim Olha A gente vai escutar A ideia de vocês O que vocês estão Precisando de melhoria E ir pro Black Desert Online Etc Etc E etc O que que aconteceu? Simplesmente Não fizeram Entendeu? Infelizmente Não fizeram O que é muito ridículo Eles não tendo feito Essa situação Entendeu? Eles não escutaram Aí começaram a colocar Cache Começaram a querer Fazer manutenção No servidor E toda vez Voltava o servidor Mais podre Voltava o servidor Mais lagado O ping Pra quem jogava no Brasil Mano Só se fodeu Sabe? Então Ridículo Essa ação Dos caras Simplesmente Catar uma Uma administração Assim Sabe? Colocaram ali Até o O servidor Ali no Em Miami Nos Estados Unidos Só que o ping Chegava a 100 Pra mim Que jogava Terra Online O ping De 190 210 Era muito ruim Muito ruim Então o que que acontece É? Prova disso É o Terra Online O Battlegrounds O Blade And Soul E demais outros MMOs RPGs Que foram desenvolvidos Nessa mesma Engine E o que aconteceu? Deu problema De otimização Não é nada ruim Você jogar o jogo E ficar fazendo PV Só que de novo O jogo foca Em que? Em território Versus território Em Guilda Versus Guilda Entendeu? O jogo vai até Level 30 Mas isso eu já vou Entrar aqui na coisa Nessa Dispensão E tipo Gente Você acha que a Cacau Games Vai dar suporte? A Cacau Games Não consegue nem dar suporte No próprio Black Desert Vai dar suporte Num outro jogo Mano Não faz sentido Sabe? Daí pra ter certeza Nas minhas pesquisas Eu fui no fórum Do Reddit E o pessoal falou Não acreditem No que os youtubers Estão falando E mimimi Blá 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 Sabe? Aí Fui lá e falei Pra um amigo meu Falei Cara e aí Cara Bluehole vai lançar Um jogo novo Desenvolver um jogo novo O que você acha? Ele falou Velho Tudo que vem da Bluehole Vem cagado Tudo vem com problema Então é mais um MMORPG genérico Coreano genérico Aí Asiático genérico Vamos tentar Dar uma brincada Fazer o beta Pra ver se vai ter problema Vamos Beleza O jogo é bonito Agora falando um pouco do jogo É É joinha O jogo tem um gráfico ali Mesmo nível Entre essas do Black Desert Sabe? Mas cara É um Unreal 3 Mano Porra Que merda é essa Sabe? Até o próprio Black Desert Em mobile Já tá com Unreal 4 Até o próprio Bless Não Se não me falha Memória Teve mais um jogo Que lançou Em Unreal 4 Então assim O que os coreanos Estão fazendo? Ninguém sabe programar Porra Tenso Lembrando que é C++ E C Sharp Pra programar Nessas Engines Nessas Unreal 4 Ai gudu Mas por que você não faz um jogo Então já que você tá achando fodão? Falei Véi Eu vou Começar a pensar nisso Vou amadurecer mais essa ideia Na minha cabeça Só que Tudo que eu falo Galera Sempre acontece Então Se eu tô falando que o jogo Vai ser ruim E tem aspectos Cara Tem a engine ruim Tem a desenvolvedora ruim Tem uma distribuidora ruim Que é a Cacau Games Vocês realmente acham Que isso vai pra frente? Não vai, cara Mecânica do jogo É Target lock Ou semi-target lock Ok Você vai dar tab Pra achar o inimigo Entra Meio basicão Vocês estão vendo O sistema de mapa É parecido com o do Blast Online Ah, mas tem rota pra ir Igual no Black Desert Cara Que eu não falei É o escopo O estereótipo Do Tera Online Você vai até um lugar Tem ali Onde você tem que ir Etc Você consegue Entre essas Fazer as quests O Tera Era um pouco intuitivo Você vai ter que aprender A falar inglês Porque esse jogo Não vai vir pro Brasil Tão cedo Então eles vão lançar O servidor Tá em beta test Mas ainda tá ali No coreano Tem o site deles Eu vou deixar o site deles aí Vou deixar tudo na descrição Se vocês quiserem ver E entender E assim Ah, mas você não pode comparar Com o Tera Online Que é um action Você clica e dá dano em área Beleza Não tem Não tem necessariamente Dano em área Onde você usa as magias É que as magias vão ser encontradas Nos inimigos Só que tem um Porém, pessoal Necessariamente Essa questão De ter magia Que vai na pessoa Ou não Se a pessoa correr A magia não alcança Entende A outra coisa Que também Por enquanto Tem o Gander Lock Ou seja Você tem Cinco classes Assassino Que é esse personagem Que vocês estão vendo na tela Tem o Warlock Se eu não me engano Que é tipo É um tanker Tem a mesma corrente Do Lancer Do Tera Online Tem o Místico A Sorcerer E o Gun Slater Que é tipo Um atirador Tem uma sniper Que é digamos Tipo um Gunner Tá Vamos chamar ele assim E tem algumas estratégias Que você vai fazer dirigir Vai pegar as armas de cerco Mas pelo que eu vi Território versus território Não necessariamente Vai se resumir a isso Batalha aérea Vai ter batalha aérea Que é uma batalha muito parada Vai ser como Perfect World A mobilidade Vai ser como World of Warcraft A mobilidade Vai ser como O Tera Online A mobilidade Vai ser assim E pronto Acabou Eles não vão mudar isso Sobre a questão do De usar as skills De como que carrega E etc Cara É que nem Um MMORPG Das antigas De 5, 6, 7 anos atrás A mesma coisa A única coisa Que vocês vão ver É isso Entendeu Então Eu acabei encontrando isso Não vai mudar Já vou deixar isso Explicado Para vocês aqui Sinto muito Se vocês Tinham Maiores expectativas Sobre o game Não adianta Ficar no hype Entendeu Infelizmente Tem gente Que gosta mais De jogo A action Porque o jogo Tem que ser Verdunca Cara BF4 BF1 BF5 Que você É um emulador Cara Não precisa ser Um emulador Eu só quero Entre as Me divertir De uma maneira Suave Bem otimizada E pronto Entendeu Ah mas faz isso No Black Desert Digo Cara Lá eu entro No jogo Nas GVG Mano É um inferno Cara As GVG As instâncias É muito ruim Sabe É muito ruim Ruim por O simples fato De que Você não consegue Enxergar as pessoas Na sua frente Você morre do nada Porque as vezes tem Um atraso Na delay Né Salvo o programa Que a gente tem que usar De tunelamento Que é o no ping Que as vezes O teu ping Fica ali em 50 Mas é ruim Cara Então assim Não sei se a IU Vai mudar Porque já percebi Que a barra De HP E de mana Fica aqui embaixo Entendeu A IU Ou a HUD Que falam Ela é semi-poluída Lembra muito O próprio Black Desert O próprio Tera O mapinha sempre No lugar padrão Os ícones Do lado direito Ali A jogabilidade Quando você tá solo Tem um FPS legalzinho Marotinho e tal Que nem no Tera tem Ou seja É um jogo Que vai se resumir A instâncias No late game PVP Em área Battlegrounds Né Arenas de batalha E o próprio território Versus território Ah vai ter set PVP Vai ter set PV Que nem no Tera Caras ainda não saiu Demais detalhes Sobre isso O único problema É Esses três pontos Que eu falei Bluehole É o primeiro problema Só desenvolveu O jogo mal otimizado Até hoje Né Cacau Games Só administra E põe Em pay to win Os jogos E Infelizmente A gente cai Na mesma Engine Entendeu Um real trace Ou seja Ela não é uma Engine Que vai funcionar Bem Para jogos Massivos Não funciona Bem Sabe Mas Paciência Eu não estou colocando Esperança Nenhuma Nesse jogo Que O pessoal Que já está Jogando Já está Fazendo Esses gameplays Já está Enchendo o saco E já está Simplesmente falando Cara Está mal otimizado Ponto Que é bom Então se prepare E diminua Teu hype Jogue Não espere Que teu jogo Não vai ficar Cagado Lagado E etc Boa sorte Reze Para que realmente Não seja Genderlock E a Bluehole Semino Falando Não A gente vai Colocar mais Classes No futuro Lembrando Que a Bluehole Nunca acertou No balanceamento Das classes De poder De força Do Tera Online É bizarro Mas nunca acertaram Estou paciência Entendeu Não podemos fazer nada E a própria administração Da Cacau Games Ah mas qual que é a vantagem Cara Que nem O jogo é bonito Só que assim Tem a limitação Do level 30 Você é para upar O level rápido Você vai ter territórios Dentro do mapa Que você vai encontrar Inimigos da outra facção E você vai querer sim Ficar no PVP Massivo Que nem no Blaz Ali Você tem uma gama De skills Que não tem árvore Não é presa Mas você vai usar De acordo com o que Você vai aprendendo E uma skill Que você pressiona A tua árvore De skill Pelo que eu entendi E percebi Você coloca ali Nos atalhos E uma para Tipo aquele macro Que terminou de usar Uma já vai usando outra E é igualzinho No Bless Se vocês perceberem Eu vou tentar Erguer um pouco A tela aqui Vocês podem perceber Deixa eu erguer Mais um pouco E aqui Tem um G Esse G Dessa questão aqui Vocês vão perceber No vídeo Até lá Que esse G É igualzinho No Black Desert Online Você troca Instância Do próprio Do próprio Skill Ou seja Você tem Uma habilidade Uma árvore De habilidades Já prévia Então se você gosta Desse estilo Se você não gosta Paciência Outra coisa também Para você ver Se um MMORPG É bom ou não Se um jogo é bom É verificar Se está o chão Em sincronia Com o personagem Correndo Se o seu campo De visão A profundidade Dos passos Dos personagens Quando ele anda Quando ele corre Se essa profundidade Ela é aceitável Se não for aceitável Cara Já pode até fugir do jogo Entendeu? Porque nem eu falei Para vocês Parece que o personagem Desliza Sabe? O personagem Realmente ele anda Corre Mas ele está deslizando O vetor dele está assim Então Para você que gosta De jogos action Cara Diminui o hype Para você que gosta De textura E beleza E etc Aumenta o hype Mas para você que gosta Dessas mecânicas E etc E etc Gente Realmente Infelizmente O jogo não vai Te entregar isso O jogo não vai Te entregar a otimização O jogo não vai Te entregar o que fazer Ah, mas dá para pescar Tem caravana Tem GVG Tem TVT Sabe? Tipo Tem todos Os mesmos perfis Do Guild War 2 Os mesmos perfis Do Black Desert Só que Falta Claro É um pouco Com a mão A outra temática Mas infelizmente O que falta Vai ser a otimização Entendeu? Ah, mas está rodando leve No vídeo que você está vendo No gameplay Que a gente viu Claro, não tem quase ninguém Dentro das cidades Então Com a ciência Então está aí Galera Meu hater Meu rage Chama como vocês quiserem Eu só critiquei o jogo Ah, mas você criticou Sem jogar Galera É loucura Ah, mas você falou Que vai testar o jogo Calma, gente Talvez Eu fique de olho Ali No Astéria Online E infelizmente É uma outra mecânica Com base em cartas De monstro Que sumona E você consegue ajudar E leva E recebe A ajuda Do personagem Do seu Astéria Ou Astéria Como eles falam Sabe? Mas é bem Interessante Nessa questão Mas fora isso Tipo Putz, cara Não Sabe quando Você vê que o game Não rola Né? Ah, mas você tem que entender Que está em beta teste Que eles vão Melhorar muitas coisas Cara Eu vi O PVP Aqui Cara Do Warlord Mano É estranho O cara Simplesmente Cai em cima Do cara É que nem No Terra Online É mais lento O PVP Isso Eu gostei Isso é legalzinho Porque aquele PVP Do Black Death Ele fica era insano Você morre assim Morre assim Pum Morreu Ai, da onde que veio A pessoa Não sei Não veio Entendeu? Então paciência Tem muito Entre essas durezas De virar o personagem Quando está voando Tem muita poluição visual Tem muita poluição De buffs Ali nos membros da parte Que nem o que acontece Você não consegue tomar O avião Dos inimigos Certinho Mas assim Você pousa no cara Vai lá E começa a bater no cara Até o cara sair do negócio Perceber que está apanhando E etc Ah, mas a guerra é assim mesmo Mimimi Blá, blá, blá Ninhé, ninhé Ninhé, ninhé Né? Que nem você está vendo aí O cara está lendo um blindado E se você tomar um pau Dessas naves Já era Entendeu? Não tem o que fazer Sabe? Pode ver O cara tem 68 mil de vida 68k de vida É tanker Então nisso Os personagens fazem uso O personagem que dá dano Ele tira dano O personagem que tanca Tanca realmente Então assim Não queira pular E enfrentar as máquinas Na verdade Sendo um mystic Que você não vai conseguir Entendeu? É muito complicado É muito difícil Então tá aí Ah, mas o personagem Ele é Ele é Ele tem skill Você tem habilidade Para você fugir Você tem habilidade Para stunar A mecânica de jogo Gente É 95% da mecânica de jogo Do Perfect World Com um pouquinho Do Tera Da mobilidade Do Tera Online Imagine o Tera Online Sabe? Tipo Só que o Tera Online O Warrior O Warrior Por exemplo Que era o Guerreiro Ele pulava em um por um Das pessoas A Gunner Mais dano em área Sabe? Só que tem o Guerreiro Cara, ele blinca Ele pula Todas as skills São voltadas Como se fosse target lock E porra, era um inferno Só que o dano é baixo Então o que você percebe É isso Entendeu? Você consegue Chegar perto da pessoa Só que a pessoa foge Veja um Warlord Ele pulou Isso é um exemplo Do PVP Que você fala Cara, é target lock Você fica correndo Atrás da pessoa Que nem Perfect World Entendeu? E mesmo sendo target lock A pessoa consegue fugir Ah, mas se virar 3 Na mesma pessoa Ou que nem o Bless O Bless Online É a mesma esquema Do Bless Online Ah, mas por que lançaram O jogo desse lugar? Não faço a mínima ideia Porque se lançasse um De bater na frente O cara ia ter que chegar Muito perto Ia ter que colocar Outros vetores Ia ter que ser Mais difícil de calcular É mais difícil de programar Mas fora isso Os caras estão sendo vazios Tem stun também Isso eu achei bem legal Porque tipo A pessoa tem como Aumentar a própria defesa Vocês veem o Warlord aí Ele tá com um martelo E um escudo Só que tipo Não tem dano Pra matar os caras Só que ninguém consegue Matar o cara também Então o que que tá faltando? Ah, vou ver um PVP de Source Ver um PVP de Gunslinger Olha lá Foi, pescou o cara O boss ali O bicho tá O monstro Tá batendo no mesmo cara Matou o cara Então realmente acontece Então tem muito disso Você tem chance de matar Tem chance de fugir Etc, etc, etc Só que aqui O personagem tanker É um personagem tanker Que nem o pessoal fala Nossa, no Blast O personagem que tanker Ela não morre O Guardian, né Se eu não me engano Ou o Warrior lá Não morre E etc, etc, etc Sabe? Então realmente Vai morrer ali Não morreu Então cara Pessoal Assim Joguem Quer dizer Não joguem Por sua conta e risco Tentem testar Ah, vai ter lag Vai ter lag Vai ser mal otimizado O FPS vai cair E etc Vamos medir E etc, etc, etc Tem otimizações Do Tera Online Tem otimizações Do Blast Online Eu fiz vídeo Sobre isso É só eu achar O vídeo de Blast Que eu fiz aqui Entendeu? Eu vou tentar Utilizar Toda essa gama Que eu posso usar Sobre otimizar Daqui ó Como utilizar O FPS drop No Blast Online 2018 Entendeu? Eu vou tentar Utilizar tudo isso daqui Porque é um jeito De programar Na Engine Da Unreal 3 Já que o jogo Dentro do seu negócio A primeira coisa Que eu vou fazer É ver lá Otimizar Air Quer ver? Vamos ver se aqui Dá pra Uncente Infinity Vou colocar aqui Otimizar Ou Otimizade Air Cara Nem lembro agora O nome do jogo Que droga Mas enfim Você gostou do vídeo Paciência Gostou Você não gostou do vídeo Outra paciência também Curta Compartilhe Deem a sua opinião Aí Ah mas você não jogou Cara Eu já falei Que era Uma crítica Isso daqui Certo? Isso é uma crítica Tá? .in Sempre é no arquivo In Né cara Files Deixa eu ver aqui Files É Otimização Porque vai ser A mesma otimização Aqui né Que ó Guia de otimização Do Paladins Battlegrounds Mas enfim Cara Todo jogo Né Otimização Do Hell Royale Enfim É isso Até o próximo vídeo Curtam lá no Instagram Sigam lá no Twitter No Facebook .com.br Oficial Até o próximo vídeo E foi Fiquei com esse finalzinho Ah não se esqueçam O link ali Eu vou colocar Pro gameplay Desse rapaz Que tá fazendo Pra vocês terem Uma noção Mas é óbvio Que dentro do game Dentro do jogo É muito melhor É muito mais bonito Entendeu? Só que A mobilidade É aquilo Joga quem quer Né Eu vou testar Vai que Entre essas Eu acabei gostando Vai que realmente Dentro das cidades Fique 60 fps Que nem é no Black Desert O próprio Black Desert Já é zoado Pra mim Já as vezes Cai pra 35 fps Dentro das cidades É muito bugado Então hoje E você não acha Um MMO RPG Que funcione bem Agora defendendo Só esse finalzinho De vídeo Esse extra Que eu vou fazer pra vocês Você não acha Defendendo bem É Um jogo Entendeu? E dentro das cidades Que seja MMO RPG Que funcione bem Ah, mas tem lá O, sei lá Age of Conan É Archeage Ah, tem ali O Elder Scrolls Online Onde você tem 50 vs 50 Tem o Guild Wars 2 Que é 50 vs 50 Inunda lag E etc Maravilhoso Então postem aí Os jogos que você Sei lá Olha, tem esse jogo aqui Que não precisa De otimização E etc E Né Desses que eu falei Sei lá Guild Wars 2 Archeage É Um jogo que realmente Seja otimizado Que tenha 100 players Verso 100 players No The Lag Até um jogo Que eu lembro Que era muito legalzinho Também Era o RF Online Administrado pela Lug Era Rising Force Era bem legal Era bem da hora Beleza Então agora Fui E falou Deixa vocês aí Com o finalzinho Desse PVP Maroto Mas eu acho Que ele Final dele aqui Não sei como é Uma outra questão Se você morre O pessoal reclamou Muito do PVP Tipo Você vai Morre E Eu não falei Dos recursos Que dá pra pescar Que dá pra construir Casa Que tem caravana Que tem comércio Que tem troca Digamos Entre o mesmo Pequeno recurso Do Black Desert Online Isso daí provavelmente Tem um stun Deu a corrente No cara Parece um pouco Do Tera Ah mas não dá Pro cara ir com a asa E ir ali Lutar no ar Cara Acho que isso Realmente é algo Que não existe Você fugiu Pulou Voou com o seu cavalo Voador Já era Batalhas Literalmente só acontecem Assim Ou se você pegar Um ship Que é o barco Voador Que é uma artilharia E você conseguir Matar Caso contrário Não funcione Olha a poluição Dos buffs Dos debuffs Do grupo Que tem na tela Então Enfim Fica a critério De vocês julgar O jogo Da rage Também Ou não Tá em cima Do cavalo Ele não consegue Atacar ninguém De cima do cavalo Entendeu Você tem que se posicionar Olha ele foi se posicionar Lá E foi batendo no cara Ah mas apareceu O damage O cara deu 700 Deu 200 300 Etc Lá Ó matou Entendeu O cara tava distraído Mas ele teve que descer No chão Né Agora acho que estão Tentando matar ele E ele Vamos ver se vai dar certo Ou não Também Lá ele foi atrás Do cara Tem alguma Algum pulinho Que eu não sei Como é que faz esse negócio Do você subir Né Tipo você dar o pulo E subir como se fosse Um planing ali Ó Estunou o cara Mas não vai conseguir pegar Mas é isso Olha lá O pessoal já tá fuzilando ele Eu queria que ele morresse Ali pra Né Pra jogar O que que rola Porque ele gira Botou escudo Aumentou a hardcore Defesa Já subiu a vida Não sei como Super Creeper, Mega Blaster, Poção Do Inferno Infinito Não vi pontos de atributos Também na mecânica do jogo Por colocar mais em força Mais em defesa Mais em ataque Mais em etc Não tem o hit dele Não mostra a quantidade de dano Que ele tá Entra sofrendo ali Só mostra o dano Que ele tá batendo Na pessoa Deu 1180 ali Se ela acha que criptou Então isso é outra coisa De questão de build É bem fechadinho Igual no Black Desert John 1 Né Ó Chegou no meio da galera O que der pra matar Ele vai lá Mato Né O mouse só serve Pra usar a câmera Você só fica Olhando pra câmera Indo com ASWD E usando E spamando Skill Skill que der pra você Spamar Olha Você entrou no meio Ninguém percebeu Ninguém conseguiu Dar o tab E focar nele Deve ter matado Os dois Três ali Não sei Ali é só o tab E você vai lá E ó Dando em área Dando em área Então você chega perto E bate nos caras Se você clicar no My Skill Teu personagem vai Em cima Né Por isso que eu falei Eu acho que é um jogo Semi-target Entendeu Porque você tem skill que gira Tem skill que você vai lá E pula numa certa direção Existe sim essa Suposta dificuldade Ninguém tá conseguindo Focar no cara Ó Ele girou Foi pra cima do cara O cara fugiu Brincou E sei lá Que diabo era Que o cara fez ali Mas É isso A princípio Tá bom Nossa Você gravou um vídeo Muito grande Meu Deus do céu Tchau 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 Tchau